Fala galera, beleza? Red Nite trazendo mais um vídeo, é isso aqui para trazer mais um parkour brabo, mais um parkour com o Pato Moreira, um carro tiru com um UF Mod, não tem praca né, praca numerada, se você chegou até agora deixa o like, como que vamos, já bateu 7K ou não bateu 7K, mas compartilhe galera, estamos muito próximo de bater o 7K, estou com meu carro turnado já, só eu estou com o carro turnado, só eu, ninguém tem um carro, ninguém tem um carro galera, essa é boa, ninguém tem, ninguém tem, olha isso, galera, estamos chegando no 7K, eu não sei se esse vídeo já bateu ou não, mas eu quero fazer os agradecimentos aí, não sei se bateu, porque eu estou gravando esse vídeo aqui, não bateu 7K ainda, não bateu, mas, se bateu, bateu, mas eu agradeço, mas eu quero fazer o vídeo, geralmente já bater no 7K para fazer agradecimento, tá bom? Mas, como esse vídeo aqui está sendo gravado, não bateu 7K ainda, então, dá para, né, aproveitar ainda, beleza? Beleza, vamos embora que o partido aqui vai ser legal, mano, nós estamos com o carro Mod F1 já, e mano, eu vou, eu acho que eu vou disparar, mano, aqui vai ter que ganhar por habilidade do Red, mano, vai ter que ganhar por habilidade, mano, Caraca, eu tenho que jogar ali em cima? Eu não sei o que tem que fazer aqui, será o mesmo? Nossa, galera, é lá em cima mesmo, isso mesmo, eu tenho que fazer aquilo, beleza, vamos de novo, a gente vai de novo, provavelmente. Ó, caraca, mano, eu já achei o ponto, tá bem ali, ó, ó, já caí aqui, ó, vou bater de frente aqui, ó, vou brincar de frente, falei? Buraco aqui, beleza? E aí, beleza, pegamos? Aqui do top? Agora, a gente vai ter que dar uma volta agora, ó. Vou dar uma volta, e aí, rapaz, o cara acabou de chegar no segundo lugar. Aqui, vai, beleza, beleza. Tá, é agora. Cara, eu tava, eu achando que eu não tava acelerando, mano. Será que é aqui mesmo? Será que é aqui? Nossa, galera, ela vai ter que fazer isso. Gostei. Vai ter que encaixar praticamente, cara. Ó. Ficou alto, ó. Ai, caraca, beleza, vambora. Caraca, pô, meu e a pôr de sangue, ó. Bora, vamos ver. Não conseguiu também. Conseguiu, beleza. Vou ir um pouquinho alto aqui. Boa. Boa. Caraca, mano. Matico. Caraca. Pede assim. Ai, ai. Caraca, mano. Quase. Puxa, muito legal. Cara, aquela parte ali da coisa... Matico ali. Gostei. Gostei. Muito alto. Também que ele deixou alto essa parte aqui. Cara, não é nada de difícil, mano. Nem que sangue esse salto aqui. Alto nada, mano. Tá praticamente. Cadê, tá? De ré ali, ó. Por aqui, ó. Eu vou por cima, porque aqui é provavelmente hard. Vou fazer isso aqui, ó. Porque é dois caminhos, ó. Então você vai de ré e o outro... Ai, caraca. Ó, deixa eu ver aqui, ó. É dois caminhos, galera. Então eu não vou fazer isso aqui, não. Eu vou por cima. Deixa eu escolher dois caminhos. Dois caminhos. Dois caminhos aqui, ó. Dois caminhos, ó. Dois caminhos. Beleza. Uma troca, hein, mano. Certeza que vai ter... Certeza que vai ter uma troca ali. Falei que ia ter uma troca. Pô, acerteiro. Certeiro, certeiro. Olha o que tem que fazer ali. Ó. Ó, que legal o buraquinho, mano. Caraca, mano. Deve acertar o buraco, mano. Primeiro, bora, 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 meu querido, bora. Aqui é carro de corrida esse aqui, por exemplo. Pega a velocidade. Ah, velho. Vai a velocidade de novo. Calma. O cara ainda não tá preso lá, né? Isso, não tô acertando, velho. Posso ficar aqui muito tempo. Ok. Boa. Passei, passei. Primeiro que eu passei. Ok. Ok. Boa, brabo. Deve ir pro outro lado, né, galera? Oi, caraca, mano. Caraca. Ah, eu não peguei a rampa. Eu não peguei a rampa. Cara, eu ia mitar de primeira, mano. Ah, não dera, hein, velho. Ah, legal a corrida. Legal. Ok. Fica. Ficou? Vou atrasar de primeira aqui, ó. Subir e pro lado. Retiro. Ok. Tá acabando, gente. Essa aqui eu vou cuidar mais rápido que tem, ó. Caraca. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Fora. Tá. Como é que eu tenho que fazer aqui, bro? Ah, boa. Eu não subi aqui. Eu não tava vendo, praticamente. Acabou, presencialmente. Sete minutos. Nada, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui, que top. Ih, caraca. Passei. Qual foi, Pato Moreira? Peguei o cheque. Só pra enfiar, filho. Pegava, sabia? Não acredito, velho. Não acredito, velho. Eu acelerei muito. Eu acelerei demais. Pesa... Boa. Pesa. 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 esses saltos e que esses pulo incrível e criatividade oito minutos ainda e eu acho que acabou em galera acabou ai ai caraca velho nossa por um pouco eu não passava por um pouco eu não passava caraca muito top gostei demais a corrida de 9 minutos de gravação gostei muito galera tem chance coisa calculada mano deixa o like galera deixa o like que merece deixa o like vamos bater 30 likes aí 50 likes o cara tá no primeiro ainda mano deixa eu ver o maninho aqui ver o ghost né então a gente vai cara eu achei realmente sensacional a corrida sensacional vou deixar o link para vocês a galera nossa tela preta nossa o cara tão errando ó o momento está em terceiro e quem está em segundo é o Gui Melói Melói e Melói galera deixa o like e a gente se vê até a próxima tá 50 likes nesse vídeo tá então rumo aos 7k então foi